O que é o Apóstolo de Cristo Jesus? E ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, e também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vou parar por aqui, nós leríamos mais um pouco, mas já é satisfatório esta parte que nós lemos. Então nós vemos aqui, Paulo, agradecendo a Deus por ouvir falar da fé que havia na igreja de Colossos, e fé essa que estava afirmada em Cristo Jesus, e também no amor que era observado entre os irmãos daquela igreja. Irmãos que haviam recebido esse ensinamento acerca do Evangelho, acerca das boas novas, porque Evangelho quer dizer as boas novas, através de quem? De Epáfras, como diz o Certe. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então nós vemos aqui que a igreja de Colossos era uma igreja que foi fundada numa cidade que ela tinha um passado de glória. Colossos não era mais uma cidade importante. Colossos já era uma cidade que não tinha nenhuma expressão. Mas anteriormente, Colossos havia sido uma cidade muito rica, havia sido uma cidade muito próspera. A importância comercial de Colossos tinha sido, portanto, notável, e sua causa fora uma forte indústria têxtil. Porém, nos tempos do Império Romano, iniciou-se o declínio. E esse declínio dessa cidade, ela se deu por causa também das expansões das cidades vizinhas a ela, que eram as cidades de Laodiceia e de Ierapa. De Laodiceia, a gente lembra que ela é a cidade que tinha um importante centro no oftalmológico ali naquela cidade. E o que aconteceu também com Colossos, que fez com que aquela cidade tivesse uma derrocada, foram os terremotos que aconteceram a partir de 60 antes de Cristo. Isso aí foi muito difícil para a cidade de Colossos. A cidade de Laodiceia, como era uma cidade mais rica, ela conseguiu se recuperar. Essas outras duas conseguiram até se recuperar de forma razoável. Mas Colossos não. Então, ela era uma cidade pobre, não era uma cidade de expressão. No entanto, Paulo escreveu uma carta com uma riqueza muito grande, considerada o maior tratado cristológico da Bíblia. A gente encontra em Colossenses. Ele vai estar mostrando toda a riqueza das divindades de Cristo. Ele vai estar dos versículos 15 até os versículos 20, dizendo que Deus é a imagem, Cristo é a imagem do Deus invisível. Que Ele é o primogênimo, a primeira de toda a criação. Dizendo que nele subsistem todas as coisas. Ou seja, ele fala da pré-existência de Cristo. Ele fala que nele foram criadas todas as coisas visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou potestades. Quer dizer, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, está colocando claro a divindade de Cristo. E diz que Ele é a cabeça de todas as coisas. O 18 diz isso. Que Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Que era uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Que era inadmissível por alguns ensinamentos errados. Algumas heresias que estavam entrando naquela cidade de Colossos. Então, foi preciso que Paulo escrevesse esta carta para que ele pudesse trazer alguns ensinamentos bíblicos. Para fortalecer a fé daqueles irmãos. Para que eles conseguissem resistir a esses ensinamentos que estavam querendo colocar dentro da igreja. Como ensinamentos que tinham que ser seguidos. E não. O Evangelho deixava claro a supremacia de Cristo sobre o conhecimento. A supremacia de Cristo sobre as superstições. A supremacia de Cristo sobre os ritos judaicos. Então, Paulo vai estar trazendo esse tratado cristológico. Essa visão maravilhosa de um Deus todo poderoso ao qual nós servimos. Para alertar aqueles irmãos da igreja de Colossos. Ok? Então, nós vemos aqui. Quando foram que esses cristãos de Colossos ouviram o Evangelho pela primeira vez? Já expliquei. Foram durante o ministério de Paulo. Durante a viagem missionária de Paulo. Em que ele ficou dois anos e meio em Éfeso. E que toda aquela região de Éfeso. As cidades circunvizinhas da Ásia Menor. Foram evangelizados. Quem fundou essa igreja? Também já falei aqui. Que foi Epáfras. Ok? Que foi um dos companheiros de Paulo. Uma das prisões, inclusive. Epáfras estava lá com Paulo. Então, foi ele que levou a palavra. E crê-se que ele também era a pessoa que dirigia as igrejas das cidades vizinhas. Laodiceia e Herápolis. Ok? Então, vamos dizer aí que ele era o responsável em trazer os ensinamentos para essas três cidades. Ok? E é o seguinte. O grande destaque da igreja de Colossos, apesar de tudo isso, era uma fé robusta. Um amor profundo e uma experiência viva. Está em Colossenses 1. 3, 8. Mas havia uma ameaça para essa esperança que eles tinham. Que era uma heresia que estava entrando na igreja de Colossos. Ok? A gente entende que a igreja de Colossos, ela se constituiu com pessoas de várias nacionalidades. Aqui diz o seguinte. Quanto à população dessa cidade de Colossos, ela era formada por frígios e gregos. Judeus também tinham chegado àquela região no século II. Essa variedade populacional favoreceu a mistura de diferentes religiões e culturas. Criando uma atmosfera de sincretismo que teve reflexos na vida da igreja. O que é sincretismo? É uma mistura. Então, houve uma mistura aí de filosofia. Houve uma mistura aí de paganismo. De práticas que não tinham absolutamente nada a ver com as condizentes com a palavra de Deus. Então, aí surgiu a chamada heresia de Colossos. O que é isso? Eu vou dar uma lida e vou explicar. Tal heresia era uma espécie de mistura do legalismo judaico com o gnosticismo. Uma filosofia pagã. Havia um ensino, dentre muitos outros, o gnosticismo. Que a salvação podia ser obtida através do conhecimento esotérico, em vez da fé. Gnosticismo veio da palavra gnose, conhecimento. Então, eles achavam que a única forma de se alcançar a Deus era através do conhecimento. E não eram todos que tinham esse conhecimento. Podiam atingir esse conhecimento. Tendo o seu ponto neurálgico, o pensamento de que a matéria em si é essencialmente o mar. Razão pela qual, Deus sendo santo, não poderia criar o universo. E muito menos ter comunhão com aquele que é essencialmente o mar. Isso se chamava dualismo. O que é dualismo? Para eles, a matéria era essencial mar. Essencialmente, desculpe, mar. E o espírito era bom. Portanto, como é que poderia um Deus encarnar numa matéria que é impura, que é imperfeita, que não serve. Então, isso para eles era uma coisa impossível. A única forma de se atingir, de se chegar até o que era bom e o perfeito, seria através do conhecimento. E eles achavam que esse conhecimento, quem detinha esses conhecimentos, eram seres espirituais que dominavam elementos básicos. Tanto que, mais na frente, vocês vão ver que eles adoravam anjos. E isso aí é completamente contra o ensinamento bíblico. Porque a palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de receber a salvação. Então, de forma alguma, os anjos podem ser adorados como Deus. Eles não são Deus. Eles foram criados por Deus. Eles são criatura. Então, nós vemos aí que Paulo começa a combater isso. E aí, quando ele começa a falar dessa supremacia de Cristo, quando ele diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ok. Ele é o quê? Ele é o Deus encarnado. Ele veio em carne. Isso para eles é inconcebível. Se a matéria era má, como poderia Deus ter vindo em carne? E aí, ele continua falando que nele foram criadas todas as coisas. Os céus, a terra, as visíveis e as invisíveis. Deixando claro que Deus criou todas as coisas. Deus criou aquilo que é material, Deus criou aquilo que é espiritual, Deus criou os homens, mas Deus também criou os anjos. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos não podem ser adorados como estava sendo ensinado àquele povo da igreja que deviam adorar os anjos. E aí, ele diz que todos têm que se submeter a Deus. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou sejam autoridades. Então, ele fala que a ideia é pré-eminente para a existência de Deus. Isso aí é inegável. Eu vou falar um dia disso, cara. E diz também que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ok? Ele é o princípio primogêneo dentre os mortos. E o mais interessante para quebrar tudo isso é quando ele diz aqui que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, ok? Então, Jesus foi 100% homem e 100% Deus, ok? A gente entende, eles entendiam que o Espírito era bom e que a matéria era má. Mas não, tudo que Deus criou é bom. Eu posso até usar a minha matéria para o mal, meu corpo para fazer alguma coisa má. Mas o corpo é bom e o Espírito também. Não existe esse dualismo para Deus, ok? Então, Deus, através de Cristo, nos mostrou que era possível a reconciliação do homem e desse homem pecador decaído com Deus. E, através de Cristo, foi estabelecido o quê? Porque essa salvação, essa redenção, essa volta do homem para Deus é toda feita através do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Colóxios foi escrita por Paulo durante o período de sua prisão domiciliar em Roma, por volta de 61, num tempo em que a igreja devia ter mais ou menos seis anos de existência. É provável que Tíquico tenha sido mensageiro que a levou aos seus destinatários, ou seja, ao posto pessoal da igreja de Colosso, ok? A visão gnóstica propunha a existência de inúmeras emanações de Deus que eram como os raios queimando o sol. Essas emanações eram consideradas entidades espirituais. Isto eram tidas como anjos que deviam ser venerados. Isso aí é combatido em cima do ensinamento de que anjo é criatura de Deus. Como diz aqui, nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, ok? Cristo era visto apenas como mais uma dessas emanações, um anjo entre muitos outros. E aqui deixa claro, não, que claramente em Colossenses 1,15, que ele é o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro a ser criado. A pré-existência de Deus. Naturalmente, esse ensino depreciava a pessoa do Salvador, o que motivou Paulo a ressaltar a sua supremacia sobre todas as coisas. Conferindo-se a carta, o propósito não só de refutar a filosofia mentirosa, mostrando sua inutilidade, mas também promover devoção exclusiva a Cristo como perfeito e suficiente cabeça da igreja. Então, Paulo estava querendo dizer o seguinte, vocês, cristãos de Colossenses, vocês não precisam seguir os ensinamentos judaizantes, o legalismo judaizante. Vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam se preocupar com essas coisas exteriores. Vocês também não precisam seguir ensinamentos esotéricos, não precisam consultar os astros, não precisam consultar as estrelas, não precisam adorar os anjos, porque eles são apenas criaturas. Vocês precisam apenas servir a Jesus, ter o conhecimento de Deus. E através do conhecimento de Deus, através das boas normas do Evangelho, que foram trazidas para vocês por epáfras, que vocês continuem nesse caminho, continuem nessa perseverança. Aqui ele diz, em Colossenses 2, 2 a 3, Esforça-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo deixa claro isso. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E mais adiante, no capítulo 2, que nós vamos estudar mais adiante, ele diz o seguinte, uma palavra muito interessante. Olha só, ele diz assim, Eu lhes digo isso para que ninguém lhes engane com argumentos que só parecem convicentes. Então, nós temos que ter cuidado com todo conhecimento novo que aparece, Toda a prática nova que aparece, todas as coisas que as pessoas querem ensinar e colocar como rito, faça isso, faça aquilo, vira para a direita e vira para a esquerda, e que estão ensinando coisas que não tem base bíblica. Jesus é Deus. Qualquer coisa diferente disso é heresia. Qualquer pessoa que ensine que Jesus é um espírito evoluído é heresia. Qualquer pessoa que ensina que para você chegar ao céu, você precisa ficar passando por sucessivas vidas, é heresia, porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disso no iso. E a Bíblia também diz que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. É fechar o olho aqui e estar com o Senhor Jesus para sempre. Então, essa é a nossa esperança. Nossa esperança é Cristo, aquele que morreu e ressuscitou naquela cruz, em nosso lugar. É muito interessante quando ele mostra que na obra da redenção, Deus nos libertou do império das trevas. Isso está no versículo 13, quando diz que ele é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação. Ele nos libertou desta obra das trevas, primogênito de tudo. Nos transportou para o reino do seu Filho amado, ok? Nos removeu de um lugar para o outro. Nos tirou do pecado. Nos tirou do reino das trevas e nos levou, como a Bíblia diz, para o reino do Filho e do seu amor. Ele fez isso. Foi Cristo morrer e ressuscitar e nós já tínhamos direito a isso. Não é preciso você procurar nenhum tipo de espírito evoluído, nada disso. Você pode ir direto a Cristo para você conseguir a sua salvação. Você precisa ter convicção disso. Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Foi por meio do seu Filho que ele nos redimiu. Quando ele diz o seguinte, ele nos transportou para o reino do seu Filho e que nós temos a redenção. Que redenção é essa? O perdão dos pecados. Então, Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Por quê? Por que ele fez isso? O aradói servo sua propriedade exclusiva. Redenção significa libertar um prisioneiro ou escravo mediante pagamento de um resgate. O resgate pago por Jesus na cruz foi um acerto de contas com a lei. Dessa forma, quer dizer que a redenção implica a libertação da maldição do pecado e do perdão por intermédio de Cristo Jesus. Essa morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela nos deu o quê? A esperança. A esperança de quê? De que nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está acima de qualquer coisa. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Que ninguém venha, é a última palavra que eu deixo para os irmãos, incolossenses. Que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. É muita falácia e muito pouca falta de conhecimento bíblico. Ok? Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo nos salvou para sermos nação santo, sacerdócio santo, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que não tem nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo o homem. Ok? Então, ele é o Senhor das nossas vidas. Que você possa ter um encontro pessoal com ele. Que você possa se voltar para ele. Que você possa, assim como nós vemos aqui na palavra de Deus, Paulo orando para que aqueles irmãos fossem fortalecidos. Para que aqueles irmãos pudessem ter autoridade para vencer as dificuldades. Que Deus também nos dê autoridade para vencer as dificuldades. Nós temos um período grande de pandemia, um período grande de dificuldades. E nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos colocar na nossa vida essa mensagem de esperança. Essa mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Que todas as coisas que estão acontecendo, estão acontecendo na presença de Deus. Ele tem um propósito em todas as coisas. Nós assim acreditamos. De que Ele está no controle de todas as coisas. Então, Paulo deixa claro isso. A supremacia de Cristo em tudo. Ok? Então, que nós tenhamos isso. Um ministério feliz. Que sejamos servos do Senhor. Felizes. Confiantes. Tendo o conhecimento certo da palavra. Ok? Que nós tenhamos e sejamos pessoas encarregadas de administrar esse conhecimento de Cristo para outros. Para que eles também tenham o encontro pessoal com Cristo. E eles também possam compreender que a nossa vitória está em caminharmos todos juntos. E era isso que acontecia. Por isso, essas cartas eram escritas. Para que a igreja fosse o quê? Alicerçada. O apóstolo Paulo se organiza na obra e em oração pelos cristãos. Essa expressão que ele está buscando, que ele está procurando mesmo preso. Levar o evangelho mostra que o evangelho ele não pode ser aprisionado. Vamos imaginar, Paulo, naquela época, ele estava completamente preso. Não é igual a gente que está passando por uma pandemia que vai acabar, uma quarentena que vai acabar. Mas ele ficou preso durante muito tempo. E ainda assim, ele levava a palavra do Senhor com muito entusiasmo. E escreveu várias cartas, dentre elas, essa carta de Colossus. Fora outras que ele também escreveu na prisão. Então, nós temos que entender isso. Que a nossa vida é uma vida de quê? De crescimento. É uma vida de quê? De observação com os ensinamentos que estamos recebendo. Que estamos ouvindo na mídia, na televisão, nos jornais. Nós temos que processar todos esses ensinamentos e colocar eles diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. E ver se elas estão condizentes com o que ela nos ensina. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê esse discernimento. Para que nós possamos vencer as astutas silagens do diabo contra nós. Amém.